Olá, campeões! Muito bom dia! Vamos acelerar? Pois no Band Motores de hoje, vamos conhecer o novo Audi A7. Também vamos falar da nova casa Land Rover no Rio Grande do Sul. E ainda, ver como acelera o Fiat Argo 1.0 e destacar a marca histórica de 8 milhões de automóveis bom produzidos no Brasil. Tudo isso, Band Motores, que já está no ar. E o novo Audi que chega ao Brasil tem tecnologias que permitem ao carro andar no sistema quase semi-autônico, andando quase que sozinho. Vejam só! Acaba de desembarcar no Brasil a nova geração do Audi A5 Sportback. Os designers da Audi conseguiram deixar o modelo com formas ainda mais esportivas e elegantes. Seu design é complementado por uma aerodinâmica sofisticada. A grade single frame tridimensional é significativamente mais plana e larga do que na geração anterior. A traseira exibe um design horizontal e preciso. A tampa do porta-malas alongada termina em um característico spoiler. O novo A5 também ficou mais espaçoso por dentro. A utilização de materiais sofisticados, a precisão nos encaixes e a harmonia de cores são típicos da Audi. A arquitetura horizontal do painel de instrumentos cria uma sensação de maior espaço interno. O A5 Sportback está disponível pela primeira vez com o Audi Virtual Cockpit. Uma tela de 12,3 polegadas de alta resolução que mostra todas as informações do veículo. No console central, um monitor de 8,3 polegadas forma a unidade central de informação. Diversos sistemas de assistência à condução estão presentes no novo A5. O Audi Active Lane Assist ajuda a manter o carro em sua faixa de rodagem. E o controle de cruzeiro com Traffic Jam Assist pode assumir a direção do veículo em velocidades de até 65 km por hora, em situações em que o trânsito está congestionado. O modelo também traz novidades como o alerta para a saída de estacionamento de vagas perpendiculares, aviso de saída para ocupantes e assistente para evitar colisões, que junto ao sistema Pressense oferecem ainda mais segurança. A carroceria do novo A5 Sportback é a mais leve de seu segmento. O peso total da nova geração diluiu até 85 kg, dependendo da versão. Com 480 litros no bagageiro, o A5 Sportback tem uma das maiores capacidades de carga de sua categoria. O porta-malas tem acionamento elétrico, tanto para abertura, quanto para o fechamento da tampa. O novo A5 Sportback vem equipado com motor 2.0 TFSI a gasolina. Nas versões Attraction e Ambiente, o propulsor desenvolve 190 cavalos de potência. Já nas versões top de linha Ambition e Ambition Plus, o 2.0 TFSI rende 252 cavalos de potência e faz de 0 a 100 km por hora em 6 segundos. Sua velocidade máxima final é de 250 km por hora, limitada eletronicamente. E a tração é integral nas quatro rodas. As quatro versões contam com transmissão S-Tronic de 7 velocidades, com dupla embreagem e trocas de marcha quase instantâneas. O novo A5 Sportback já está disponível em todas as concessionárias do país e os preços começam em R$ 189.990. É, e a marca inglesa Land Rover está de casa nova no Rio Grande do Sul, vejam. Pois meus campeões, a novidade do segmento automotivo no Rio Grande do Sul é a chegada do grupo Top Car com várias marcas premium aqui no estado. E hoje nós vamos falar de Jaguar e Land Rover. Para isso, Marcos Reis, que é o gerente comercial do grupo Top Car. Marcos, o que representa a chegada do grupo Top Car, um grupo consagrado em Santa Catarina, aqui na região e no mercado gaúcho? Para nós é uma satisfação porque representa um salto, uma saída do estado. A gente está há 25 anos no estado de Santa Catarina e é a primeira vez, então, que a gente sai das barreiras do estado. E criou-se a oportunidade de adquirirmos aqui os negócios de Jaguar e Land Rover e Audi aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, apostando no crescimento do estado, no potencial do mercado gaúcho, a gente vem, então, para cá, desde fevereiro estão aqui. Já vemos algum resultado do nosso trabalho, baseado no pilar de relacionamento e experiência com os clientes. Esse é o DNA do Top Car e, por isso, o nosso lema é Welcome to the Top, justamente por essa experiência que a gente pretende entregar ao cliente, que ele se sinta realmente uma estrela quando ele entra nos nossos concessionários e experimenta os nossos serviços, os nossos automóveis. Interessante, durante a apresentação do grupo, vocês destacaram que em Santa Catarina vocês são líderes, vocês têm atuação acima até mesmo que marcas consagradas para nós gaúchos, as alemãs. A expectativa de vocês é realmente chegar a esse ponto aqui no estado? Como é que vocês veem o cliente, o consumidor gaúcho? Antes da aquisição desse negócio, que, obviamente, é um negócio que demanda bastantes estudos, porque é um investimento razoavelmente importante, a gente estudou bastante os números e o potencial do mercado gaúcho. Entendemos que o mercado gaúcho tem um grande potencial que, no momento, está... Entendemos que a economia passa por um momento de baixa, mas acreditamos que em pouco tempo, vamos lá, vamos dar uma data, retomada do crescimento de 2018, né? A partir desse momento, a gente acredita que a gente possa superar os números que a gente hoje tem no mercado de Santa Catarina. No mercado de Santa Catarina, hoje, nós temos um market share, de Jaguarani Rover, superior ao market share nacional da marca. E a gente quer trazer essa experiência, esse jeito de trabalhar para o Rio Grande do Sul e entendemos que, em médio prazo, a gente já deve estar com esses mesmos patamares aqui no Rio Grande do Sul também. E a marca está apresentando novidades, né? A Land Rover, principalmente, a Jaguar também, mas a Land, investindo e vem aí novidades. Novidades que, eu diria, pode consagrar cada vez mais essa tradição Land Rover, né? No segmento de prêmio de 4x4, vocês são muito fortes nesse segmento. Com certeza. O novo Discovery, que a gente apresenta hoje aqui em Rio Grande do Sul, ele é um líder mundial no segmento prêmio versátil. O que é versátil? Ele é um veículo que atua maravilhosamente bem em estradas, na cidade, como também em terrenos de difícil acesso. São carros de alta performance na estrada e alta performance também off-road. A gente tem o maior prazer hoje de apresentar o novo Discovery, que vem com um novo desenho maravilhoso, novo motor diesel, com quatro pacotes de acabamentos disponíveis aqui para o mercado brasileiro. É um carro incrível que a gente convida a todos até a vir, a conhecer, a fazer um test drive, experimentar o carro, conhecer por si mesmo a qualidade e o desempenho do nosso veículo. Obrigado, parabéns, sucesso a chegar do Top Car aqui no Rio Grande do Sul. E ficou o convite aí que o Marcos fez, ó. Venha até a concessionária, conheça os produtos, conheça a tecnologia desses carros, faça um test drive e aí vocês vão realmente conhecer um pouco mais do que é esse segmento prêmio. Obrigado, parabéns, sucesso. E na apresentação da nova casa Jaguar Land Rover no Rio Grande do Sul, Rubem Barbosa, diretor de vendas do grupo Jaguar Land Rover. Rubem, na verdade a Land Rover vem numa batida interessante. Vamos falar de uma nova fábrica no Brasil, vamos falar de novos produtos e crescimento em vendas. Isso resulta nesse, digamos, presença maior junto ao público consumidor, não é mesmo? Sem dúvida, a Land Rover durante muitos anos tem liderado o mercado de SUV de luxo no Brasil e através de grandes produtos, desde Discovery 3, Freelander, Evoke, que foi um grande sucesso, Freelander Diesel. E nós temos agora a oportunidade de lançar no Brasil também o novo Discovery, que vem na nova geração, que desde Discovery 3, 4, o Discovery depois perdeu o número, né? E agora nós temos a nova Discovery, ele vem para retomar a posição de liderança no mercado. Ou seja, a linha de SUV da Land Rover é a mais completa que você vai encontrar no mercado premium e ela realmente é para atingir todos os públicos. E com esse carro a gente espera entregar o máximo de versatilidade e capacidade todo o terreno que um SUV de luxo pode oferecer. E se nós voltarmos um pouco na história, a Defender era, digamos, o ícone, né? Sim. Do 4x4. Hoje vocês conseguem com produtos tecnológicos manter aquela tradição do 4x4, mas oferecer toda a tecnologia que outros produtos oferecem. É, o Defender está no DNA da marca. A gente respeita muito essa herança 4x4 que nós temos e tivemos desde a do Defender. É claro que a marca caminhou para uma linguagem, para um posicionamento de luxo, claramente, principalmente com o Evoke, que foi lançado num patamar de luxo. Mas nós já atuamos nesse segmento há muitos anos, desde o Range Rover, quando foi lançado, que foi o primeiro SUV de luxo. Você oferecer o luxo de um sedã e um SUV foi algo completamente inovador. Então, como a Land Rover, ela nasceu 4x4, ela nasceu SUV, então ela vem quebrando barreiras ao longo dos anos. Então, nós não perdemos esse DNA off-road que nós tínhamos e temos ainda com o Defender. Na verdade, o Defender, em algum momento, ele pode ter uma novidade no mercado através de um produto completamente diferente, mas nós continuamos entregando isso, porém, num grau de sofisticação maior, através de produtos com mais luxo, com mais capacidade e mais tecnologia. E um exemplo máximo disso, hoje, com capacidade e versatilidade, é o novo Discovery. Sendo que nós temos também o máximo em luxo, que é o Range Rover. Então, é uma gama muito ampla, mas nós respeitamos e valorizamos muito esse DNA 4x4 off-road que a marca tem. E o recém-lançado Fiat Argo ganha destaque com a versão de motor 1.0. E o recém-lançado Fiat Argo ganha destaque com a versão de motor 1.0. E o recém-lançado Fiat Argo ganha destaque com a versão de motor 1.0. E o recém-lançado Fiat Argo ganha destaque com a versão de motor 1.0. E o recém-lançado Fiat Argo ganha destaque com a versão de motor 1.0. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Antes de mais nada, obrigado pela presença. Obrigado por estar junto com você aqui. Olá a todos. O que você falou é tremendo, na verdade. E para nós, assim, é natural. Para nós, para a rede de funcionários, para o time todo da FCA, nós somos muito tradicionais nesse segmento. Sempre fomos muito fortes nele. Então, o Argo representa para nós uma volta numa faixa mais alta do segmento, porque ele completa a nossa gama, completa o nosso portfólio, onde está a MOB, está a Uno, está o Palio Ponto Zero. O Argo vem para preencher e para completar ali em cima. Então, ele vem para continuar uma modernização toda a gama. Você esteve junto com a gente em MOB, esteve junto em Uno com o Firefly, esteve junto em MOB com o Drive, com o GSR depois. E agora, com o Argo, a gente complementa essa gama, trazendo realmente um portfólio mais moderno do mercado, mais forte, uma gama que consegue atender a todos os clientes. tanto essa gama dos outros modelos, quanto se a gente for falar do Argo. O Argo, a gente sabe, são sete versões, três motorizações, 1.0, Firefly, três cilindros, 1.3, Firefly, quatro cilindros e a 1.8, com três câmbios. O mecânico, o GSR no 1.3, Firefly e o automático, o AT6 Master, igual o do Toro, na 1.8, tanto na Precision, que é um carro mais ligado à sofisticação, quanto na HGT, que é um carro com a pegada mais esportiva. Então, ele é muito importante para nós. Agora, Adriano, vocês começaram com o nome, um nome que remete à mitologia grega e um design que, claro, falamos aí de design italiano, que é sedução, busca realmente por um carro fantástico. Como este carro tem uma pegada forte, uma pegada linda, sedutora? Eu acho que o ponto principal, o ponto mais forte dentro do design é o que o Peter Fassbender, o nosso design chama de wrap-around. O wrap-around nada mais é do que uma linha que transcorre o carro inteiro. Se o nosso ouvinte aí puder, realmente, o nosso espectador, olhar o carro e ver as imagens que estão passando, você vê que tem uma linha que ela contorna toda a linha de cintura do carro, ela continua se projetando para as antenas traseiras, para a linha de cintura da tampa traseira e ela vai continuando até os faróis e até o capô. Então, existe uma unidade visual, uma unidade em termos de estética e design que faz essa entrega completa do produto. Isso é muito legal, porque nós estamos batendo muito e trabalhando muito num ponto que é natural do carro. Ele entrega sensações. A primeira sensação, em cima do design que você transcorreu, é a sensação, realmente, é a visão, é o prazer haver um veículo tão bonito e um veículo tão bem realizado. Depois, é claro, a gente pode trabalhar um pouco também esse design, que não é só a parte externa, mas a parte interna também. Então, quando nós olhamos na parte interna do carro, nós podemos ver, especialmente no painel, um painel harmônico, muito bonito, com linhas muito fortes. A linha intermediária, que nesse caso, que é o HGT, que vocês estão vendo na imagem, é uma linha vermelha, que remete realmente à esportividade. Nas demais versões, é uma linha mais sofisticada, um tom de prata, no lugar do vermelho. Mas o importante é, um volante belíssimo, multifuncional, com design lindo, base reta, esportividade, muito legal, traz um prazer na condução. A central nossa, Uconnect 7 polegadas, é a única no mercado, High Definition. Então, a imagem dela, tudo que você trabalhar ali dentro, seja com o CarPlay, ou Android Auto, ou qualquer outro aplicativo que você utilizar, vai trazer para você um prazer na utilização ímpar pela qualidade da imagem. Claro, também pela qualidade de todos os features que você tem disponível no sistema. Mas, tudo foi feito de uma forma, aqui dentro, a continuar o prazer da sensação. Tem uma sensação que é muito legal aqui dentro, que é a sensação do tato. A preocupação com a qualidade, com o esmero em materiais, foi muito grande. Tanto para ter materiais de excelente qualidade, quanto para que o tato com ele fosse o mais agradável possível. Nós queremos proporcionar para o cliente que utiliza esse carro, a melhor sensação e o melhor bem-estar possível. Passamos pela questão estética, olfativa, a visão e tudo mais, e tem a questão de realmente sentimento que faz o coração disparar, que é o comportamento dinâmico. Esse é um carro que tem um acerto dinâmico, em termos de funcionamento, que ele está sempre na mão do consumidor. É muito legal como que ele traz um prazer na sua condução. Prazer na condução, desacoplado de um motor e câmbio. É uma construção que é transversal. É claro que quando você coloca um 1.0, 1.3, 1.8, em cada um você vai conseguir buscar e conseguir achar algo que vai te encantar. No 1.0, uma eficiência perfeita com um motor com um torque altíssimo, uma entrega de torque em baixa rotação, que é o principal que o cliente precisa em centro urbano. Ele não precisa de um carro que tenha uma rotação, que uma torque entregue em altíssimas rotações. Ele entregue em baixa rotação, o que é bem interessante pra ele. 1.3, que já é pra quem deseja um pouco mais de desempenho, também entregue em baixa rotações. E o 1.8, pra quem quer um carro de 139 cavalos, que entrega realmente um desempenho superior. Lembrando que a concorrência tem 1.6, 1.5 e até 1.4. E nós temos 1.8. Então, a gente consegue fechar esse pacote todo, que passa pelo design que você comentou, passa por tecnologia, passa por sofisticação, passa por motor, por entrega dinâmica. É muito legal. E o Volkswagen Gol chega à incrível marca de 8 milhões de unidades produzidas no Brasil. Por onde olhamos nas ruas, ele está lá. Sem dúvida, o Gol faz parte do dia a dia de muitos brasileiros. É um carro de sucesso, muito sucesso. Você sabia que o Gol é o carro mais produzido, mais vendido e mais exportado entre todos os modelos fabricados no Brasil? Agora o Gol chega a mais uma grande vitória. A marca de 8 milhões de unidades produzidas no Brasil, entre as fábricas Anchieta, em São Bernardo do Campo e Taubaté. O Gol de número 8 milhões foi produzido em julho, em Taubaté, no interior de São Paulo. E contou com um evento comemorativo com a presença do presidente e CEO da Volkswagen do Brasil e América do Sul, David Powers, de autoridades locais, fãs do Gol, funcionários da Volkswagen e imprensa. É uma goleada. Para se ter uma ideia da relevância do Gol para o Brasil, basta olhar os seus feitos. O Gol é disparado o modelo mais produzido do mercado nacional. O segundo colocado produziu praticamente apenas a metade. Aliando robustez, tecnologia e ótimo custo-benefício, O modelo também é o líder em exportações. Dos 8 milhões de Gol produzidos, 1 milhão e 400 mil unidades foram enviadas para outros países. O Gol é o carro mais vendido na Argentina em 2017 e contribui definitivamente para a liderança da Volkswagen nesse país. Você sabia que se enfileirássemos todos os 8 milhões de Gol que a Volkswagen já produziu, seria possível dar uma volta ao mundo? E que os 8 milhões é a frota de veículos de passeio de países como a Holanda e a Tailândia? Ou que os Gol já produzidos seriam suficientes para transportar toda a população de países como a Argentina ou a Polônia? Com tantos atributos, não é à toa que o Gol tem conquistado marcas tão importantes. Hoje, o modelo se destaca por ser um dos mais conectados do seu segmento, sendo referência também em robustez e tecnologia. Recentemente, o Gol ganhou uma versão Trek, com um design e pacote de equipamentos diferenciados, mostrando uma nova face do Gol. É por entender como nenhum outro os seus consumidores, e por sempre se reinventar, que o Gol tem sido um dos maiores sucessos do mercado brasileiro. As 8 milhões de unidades produzidas são prova de que esse Gol é mais do que da Volkswagen. É do Brasil! Vamos dar uma pisada no freio para um breve intervalo, mas a gente volta em seguida. Fique aí! Fique aí! Fique aí! Fique aí! Fique aí!